E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer num próximo vídeo aqui do canal? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta aí isso o máximo de vezes, que no próximo vídeo eu vou colocar o nome de todas as pessoas que mais comentaram no final do vídeo. Então comenta e bora pro vídeo. A natureza nos oferece uma infinidade de shows dos mais diversos fenômenos meteorológicos de todos os tempos. E em grande parte das vezes, o céu é o palco destas maravilhosas obras. Com a disseminação dos meios de comunicação e principalmente da internet e dos smartphones, hoje em dia tudo vira notícia e se espalha muito rapidamente. E sempre existe alguém registrando algum fenômeno ao redor do mundo. Com isso, existem imagens de coisas belíssimas e ao mesmo tempo sem explicação na internet. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns dos fenômenos naturais registrados no céu que vão te deixar muito intrigado. Filas de luzes Durante o ano passado, o ano de 2020, diversas pessoas ao redor do planeta publicaram em suas redes sociais fotos e vídeos sobre um estranho fenômeno. Luzes sem qualquer explicação sequer que cruzaram o nosso céu. Obviamente na internet, as perguntas vieram mais rápido do que a velocidade da luz. E a primeira hipótese que surgiu foi dada por alguns usuários que afirmaram que elas haviam sido causadas pela presença de OVNIs. Mesmo assim, havia tanta incerteza sobre este fenômeno que muitas hashtags sobre isso foram criadas. E o assunto então se tornou uma tendência no Twitter. Muitos internautas juraram que as luzes se tratam de satélites, o que faz muito mais sentido do que a teoria dos OVNIs. Aparentemente, eles teriam sido lançados ao espaço pela SpaceX, a renomada empresa de Elon Musk. Estes satélites estão orbitando a Terra há muitos meses, mas justamente o confinamento permitiu com que as pessoas estivessem um pouco mais atentas a estes fenômenos. E os percebessem de uma vez por todas. O objetivo destes satélites seria dotar o planeta todo de internet. E estima-se que a empresa já tenha lançado mais de 300 satélites desses em todo o espaço. A ideia de Elon Musk é que nos próximos meses já existam cerca de 12 mil deles acima de nós. Nuvens apocalípticas. Em 2017, uma estranha figura que apareceu no céu e surpreendeu os habitantes aqui da cidade no Brasil, chamada de Teixeira de Fretas, o que gerou um surgimento de muitas especulações nas redes sociais. Diferentes pessoas que presenciaram o fato garantiram que já moravam naquele local há muito tempo, e que nunca haviam sequer visto nada como ocorrido em 2017. Nas fotos e vídeos que correm na internet, muitos se surpreenderam e não pararam de gerar suposições sobre este assunto, com alguns até ousando afirmar que se tratava de um horror ou da entrada abrupta de um meteorito na nossa atmosfera, mesmo embora o meteorito nunca tenha sido chocado. Ou simplesmente achado, né? As testemunhas oculares daquela cidade contaram que era como se tivessem visto algo descendo a toda a velocidade do céu, e fosse também na cor vermelha escura. Foi assim, na verdade, que os especialistas encontraram a saída para esclarecer esta, enfim, situação, já que os meteorologistas explicaram que, embora essa nuvem não seja um fenômeno estranho, se trata de uma formação de um redemoinho de poeira, sum mesmo, algo que sim é bem comum, e que não seria estranho se acontecesse na região durante aquele período. Pilar de luz Este é um dos fenômenos mais belos que se pode presenciar, e pode ser visualizado no céu justamente quando o Sol está subindo. Ele está se escondendo ali acima da estrela real, o que faz com que uma luminosidade se eleve verticalmente, o que é conhecido como um pilar do Sol ou um pilar de luz, segundo os especialistas. Este fato é consequência da reflexão da luz nos cristais de gelo, e embora estejam suspensas na atmosfera a altitudes bem elevadas, este fenômeno ocorre em condições de umidade e temperaturas abaixo de zero. Porém, pessoal, é importante esclarecer que o pilar do Sol também pode ser dado artificialmente devido a iluminação em cidades onde o tempo é muito frio, o que faz dele um evento igualmente impressionante como os fabricados pela Mãe Natureza. Espectros Vermelhos Este é um evento celestial verdadeiramente estranho, que se assemelha a uma água viva vermelha que podemos ver no céu enquanto há uma tempestade. Você literalmente pode ver os tentáculos vermelhos que descem em direção à Terra em um fenômeno sem dúvida cativante. Estes raros relâmpagos vermelhos são conhecidos como sprites ou espectros vermelhos, e a Agência Espacial Europeia explicou que essas águas vivas vermelhas do céu são explosões muito rápidas de eletricidade, feitas nas camadas superiores da atmosfera entre 60 e 80 quilômetros no céu. Eles se movem para o espaço e esses sprites podem ser realmente grandes, tanto que alguns podem ser vistos a mais de 482 quilômetros de distância. Mas então, David, por que será que isso acontece? Bem, quando o raio atinge o solo, ele liberta a energia elétrica positiva, que deve ser meio que equilibrada com a energia igual, mas com o cargo oposta. Então os espectros vermelhos se encarregam de balancear essa equação, sendo capazes de captar este fenômeno. Eles são quase impossíveis de serem vistos, uma vez que só são visíveis por alguns décimos de segundo. Porém, o especialista do observatório McDonald's, Stephen Hummel, conseguiu tirar a foto maravilhosa que você pode ver agora na tela. Esta água-viva vermelha foi registrada no estado norte-americano lá do Texas, em julho do ano passado, no caso 2020. Impressionante, né galera? Uma pessoa conseguiu capturar esta fotografia maravilhosa de um poderoso relâmpago, que com certeza nos faz admirar toda a sua beleza. Bom, se você não sabe bem como se formam os raios, saiba que eles ocorrem, porque dentro das nuvens de tempestades existem partículas de gelos que colidem entre si. E isso provoca a separação das cargas elétricas por um lado e as positivas para outro. Ou seja, galera, os prótons ficam na parte superior da nuvem, enquanto as negativas e os elétrons ficam na parte inferior, como os pólos opostos se atraem. Tudo isso produz uma carga positiva que se acumula no solo sob a nuvem. A carga elétrica se conecta com qualquer objeto que esteja no solo, sejam árvores, montanhas ou até mesmo as pessoas. E isso, por sua vez, está ligado ao da parte inferior da nuvem. Por fim, a carga cai e é assim que se produz um raio. A natureza é mesmo perfeita, vocês não acham? Arco-íris de fogo No início de 2017, um curioso e belo fenômeno atmosférico apareceu no céu em Singapura. E como registrados nos mais diferentes meios de comunicação do país, e também na internet, o brilho multicolorido permaneceu no céu por mais de 15 minutos, podendo ser observado em todo o território asiático. Este estranho fenômeno é conhecido como o arco-íris de fogo, e segundo os cientistas, isso ocorre quando os cristais de gelo das nuvens refratam a luz do sol. No mês de agosto de 2018, este mesmo fenômeno ocorreu na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, e também surpreendeu muitas pessoas que então puderam apreciar o fenômeno. Arco-íris de fogo só podem se formar quando o sol está em um ponto muito, mas muito alto no céu, a mais de 58 graus acima do horizonte, e também só ocorre na presença de nuvens compostas de gelo. Para que este fenômeno raro ocorra, os cristais de gelo precisam estar em formato hexagonal, e as nuvens de íons devem ser alinhadas horizontalmente para que possam refletir a luz como se fosse aí um prisma gigante. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Ó, estou vendo que vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando o like aqui embaixo. Galera, eu tenho que reforçar aqui, vocês são a força, a explosão, o gás que faz o canal crescer. Sem vocês o canal não seria nada. Então deixa o like aqui embaixo para fortalecer, vai, não custa nada. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu, e se inscreve se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho